Boa noite. Boa noite. Vamos aos destaques do sábado no Jornal Nacional. Em São Paulo, 14 PMs do grupo de elite da polícia são presos por envolvimento na morte de dois homens. A presidente Dilma Rousseff confirma a indicação de Rodrigo Janot para um novo mandato como procurador-geral da República. A nomeação ainda depende do Senado. Perigo nas estradas. Motoristas levantam a traseira dos caminhões para disfarçar o excesso de carga e aumentam os riscos para os carros que vêm atrás. Um tufão mata seis pessoas e deixa centenas de desabrigados em Taiwan. Dia dos Pais em época de crise. O comércio prevê crescimento zero nas vendas. E um mergulho divertido na capital americana. A praia fica dentro de um museu. E o mar tem um milhão de bolinhas de plástico. A partir de agora, no Jornal Nacional. 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 Amém. Amém. Amém.